Leve chuva passageira, tudo que Deus não me deu, trago o sol em um bom lugar Lá onde o sol nascia, onde a pipa estancava, portão de madeira na segunda casa Lazer sem piscina, house improvisado, crescia um moleque no sol da quebrada Que acreditou no que era medo, matou ao invés de seus segredos Percebeu o gênio do espelho, que realiza seus desejos Atitude perfeita E vem fazendo história na subida da favela, pulou da M7, foi pro poste amarelo De dentro do barraco observava da janela e viu que a vida é mais clara, nem sempre é a mais bela Partiu prosperidade, é que o cone só roda-nos de verdade Quem não tava lá com nós no breu, se pá nem sofreu, nem viu o dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu Sabe quando a favela vence, cê nem imagina Mas é quando cê absorve que a dor ensina É quando as lágrimas dos olhos se torna vacina Se a vida te põe um obstáculo, cê passa por cima Mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes A primavera, as cores, amores são pilares Entendo se não der, o importante é que tentou Não perca sua fé, o que te faz um vencedor Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mas foda mesmo é o que ela fez com quem não desistiu Do desacreditado que o sistema destruiu Ficar de exemplo como favela que conseguiu Leve chuva passageira Tudo que Deus não me deu Trago o sol em um bom lugar Pra comemorar O dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu True America O dia em que a favela venceu Obrigado.